Ele está nas capas dos principais jornais esportivos da Bolívia. Ele nasceu em Santa Cruz de la Sierra e começou a carreira nas divisões de base do Oriente Petroleiro. Em 2004, foi contratado pelo Vitória e um ano depois entrou para a história. Há 63 anos, um estrangeiro não era convocado para vestir a camisa do Brasil. Ele foi chamado para disputar a Copa Sandai no Japão e teve um bom aproveitamento, marcando quatro gols em cinco partidas pela seleção sub-18. Marcelo só pôde defender a seleção do Brasil por ter dupla nacionalidade. A mãe, a dona de casa, a Ruth Moreno, é boliviana. O pai, Mauro Martins, foi jogador do Palmeiras e é brasileiro e teve uma grande influência na carreira do filho. Eu falava que queria que um filho dele fosse jogador, mas já tinha um que era maior. Aí sou eu e depois vem Catito. Ele me deu muitos conselhos para eu seguir adelante e melhorar.